Ô, boa noite, seu Penetra de Festa. Prazer, eu sou noivo, o senhor não me conhece. Mas seja bem-vindo ao meu casamento, mesmo assim eu tenho convidado o senhor. Obrigado, meu amigo. Tudo bem? Chucky Boneca Assassino, vou dizer uma coisa pra você. A gente tem aqui dinheiro referente ao cortamento da minha gravata, que não é minha, porque veja que eu estou com outra. Beleza, mas eu tô sem dinheiro trocado, se não eu ajudava, mas eu vou ficar te devendo essa, tá bom? Chucky, volta aqui. Você viu alguém pedindo dinheiro? Nós aceitamos piques, QR code, meu e-mail noivo, arroba, casamento.com.br. Faça aí, 200 reais. Então, é porque de noite eu fico com o limite, aí bloqueio o meu limite e aí não dá pra eu fazer isso. Não tem problema. O quê? A gente vai gerar um boleto pra você, o senhor vai poder estar pagando no prazo de cinco dias úteis a contar a partir de amanhã. Amigo, acho que você não está entendendo, eu sou Penetra. Eu sou Penetra, eu não conheço as pessoas aqui. Era pra eu estar gravando, vai que cola. Não era pra eu estar... Então, é uma situação que eu não sei o que fazer. Eu vou ficar te devendo, não tenho nada, tá? Não vai ficar devendo, não. Eu vou ficar, não há merda. Alguma coisa... Alguma coisa eu vou... Alguma coisa vai entrar aqui. Alguma coisa vai entrar aqui. Alguma coisa... Alguma coisa... Alguma coisa... E tem dinheiro mesmo. Esse lourinho é maluco, Ed. Ficou bom, Ed. Ficou bom, Ed. Obrigado, viu? Falando sobre viagem... Harmonização facial. Harmonização facial. Eu descobri uma coisa lendo sobre você hoje aqui que você não é careca de verdade. Olha aqui. Cara, e é bem feito isso aqui, hein? Cara, é ótimo. Recomendo raspar no seu medo. Eu sou cabeludo. E é muito cheiroso. A sua cabeça é muito cheirosa. Já falei. Quando você é feio, você tem que ser no mínimo cheiroso. Né, Ed? Já é. É sim! Acabou a minha cena. Tchau. Você queria ser punk, porra. Eu me vestia de punk. Fedia. Não tomava banho. Caralho. Meu Oscar tinha um lodo assim, ó. Dentro. Eu adorava fedê. Eu adorava chegar num lugar e ser desagradável. Adorava, adorava. Foi só aquilo. Abri rodinha. Abri rodinha. Eu adorava. Fazia parte da ilusão. Claro. Eu sou antissistema. Sim. Aí, cara, minha mãe um dia dizia. Meu filho, você tá febendo. É o cheiro da verdade, mãe. Escruto, né? Isso aqui é o cheiro da verdade. Isso aqui é uma luta. Aí depois eu deixei de ser idiota e comecei a tomar banho. Já viajou muito com os melhores do mundo? Já. Portugal e os Estados Unidos. A gente queria muito o Japão, mas é... Calo. É muito calo. É muito calo. É porque é o seguinte. Quando você faz stand-up, fica mais fácil... Que é um só e acabou. Não, e não tem um cenário. Exato. O cenário é peso. Um cenário, viagem internacional, cara, é muito caro. A gente tava indo pra Portugal. O irmão teu, ele é tingido de café. É um pano imenso. Oito metros por seis. É gigante. E a gente tingiu de café. Aí, tamo lá no aeroporto. Polícia Federal chega o nosso diretor técnico. Vamos ali conversar. Aí, chegou lá na salinha. Gosta de farinha, né? Ele gosta. Ele tava tão... Tranquilo da vida. Não tô defendendo nada. Ninguém gosta. Pra disfarçar o cheiro de cocaína, usam muito café. O cachorro tava comendo a mala, né? Essa aqui. Essa aqui. Aí, falou, não. É cenário. Um monte de desistir com café. Até brincadeira já rasgou um cenário. Pra viajar com aquela imitação de arma, a gente tem que ter autorização. Sim, claro, pô. E são dez pessoas. É caro, cara? É caro mesmo.